Meu nome é Maria Helena Altenburg-Udebrecht, eu trabalho na Florália, aqui em Niterói. E a pandemia chegou no momento que a gente estava saindo de um momento complicado, de uma crise financeira, acho que do estado do país inteiro. Então foi triplamente desesperador. E aí a gente soube do Empresa Cidadã e tinha tudo lá para você ir fazendo, mandando os números de funcionários. E em maio saiu a primeira parcela. Foram 15 parcelas que tiraram a gente do buraco. Mas no dia 4 de maio, quando entrou lá o dinheiro que estava sendo prometido para pagar a folha de pagamento, que eu não sabia como eu ia pagar, a gente foi, glória ao céu, Senhor, que o negócio funcionou. Porque, olha, a gente não sabia o que ia fazer. E em vez de a gente demitir, a gente contratou mais três. A gente ainda aumentou a nossa folha, porque veio a recuperação. Acho que Niterói realmente, ela se sobressaiu. Você não teve ninguém sem receber alguma coisa de suporte. E garantir, gente, que pelo menos todo mundo tivesse alguma coisa na geladeira. Porque foi uma época que você não sabia se você ia ter como colocar comida na geladeira ou qualquer coisa assim. A gente não estava aqui hoje. Se não fosse uma empresa cidadã, a gente não ia estar aqui hoje, não. Comércio, ele foi assistido. Porque o único crédito que eu recebi foi da prefeitura de Niterói. Eu não recebi nenhum outro crédito. Nem do banco, nem do Estado, com o programa que teve do Estado. Nada a gente conseguiu. Eu acho que o Rodrigo Neves é um excelente gestor. Niterói deu, assim, uma lição de humanidade. E eu acho que é isso que a gente precisa. A gente conseguiu essas coisas de melhoria na construção de vias de acesso, tudo, por conta do compromisso que ele tem com a cidade. É uma pessoa que tem condições de ajudar o Estado. Se ele conseguiu fazer em Niterói, ele consegue fazer também para o Estado inteiro.